Levantamos o acampamento Agora é hora de partir Vamos ver se tem um café da manhã ali Antes de pegar a estrada que vês Cafézinho da manhã vai dar uma moral aí Pra gente não fazer esse trecho com fome Aí o sudizão Acho que é lá em cima, vamos lá, vamos subir O pessoal levantou cedo hoje Agora é oito e meia Tomar um cafezinho E pegar a estrada Estacionar a moto aqui por cima Em algum canto aqui Já tem uma fila bem grande pra tomar um café Acho que eu não vou esperar essa fila É muito grande essa fila Muito grande essa fila aí pra ficar esperando É que eu paro aqui Opa Olha que visual bonito aí dos campos aí Então tá pessoal, vamos nos despedindo aqui de soledade Esse aqui foi o Sui Motos 19º encontro Organizado pelo Bicho Véio Um evento muito legal Bastante motociclista de todas as regiões aí que você imagina Inclusive de outros países Inclusive de outros países Um evento bem bacana mesmo Então galera, agora a gente vai Vai fazer o nosso retorno pra casa Só que por caminhos diferentes Vamos aí conhecer outros lugares Então se você não é inscrito no canal Já convido a se inscrever Deixar seu like aí Curte o vídeo né Que é importante Ajuda a nós a crescer cada vez mais Salve, salve galera do canal Pop Trip Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje galera, estamos saindo aqui de soledade Estávamos no Sui Motos aí Um dos maiores encontros de motociclistas Da América do Sul 19º encontro Aqui na cidade de soledade Organizado pelo motogrupo Bicho Véio E agora galera, estamos retornando pra casa Mas a gente vai fazer um caminho alternativo Olha que visual espetacular que a gente tem aqui galera Então vamos voltar agora fazendo caminhos alternativos Algumas rotas diferenciadas E quero ver vocês junto comigo nessa aventura Então já se inscreve aí no canal Já curte o vídeo E bora que só está começando o vídeo Vamos lá Vindo para o encontro ali do Sui Motos Eu vim pela BR386 Agora eu resolvi voltar por outra estrada Aqui um caminho alternativo E um fato curioso Que nesse mesmo evento Só que no ano passado Foi o evento que Na volta por essa estrada Eu me acidentei galera Acabou aí interrompendo o meu passeio E dessa vez Vim aí com Muito mais cautela Muito mais aprendizado aí Com os erros E dessa vez a gente vai poder fazer esse rolê Acontecer de verdade Vamos cumprir aí essa rota Com cautela Com cuidado E com a proteção de Deus aí Hoje o dia está lindo Está top Só que está uma temperatura bem fria Está marcando 16 graus ali Se vocês olharem ali no termômetro da POP Está marcando 16 graus Está bem frio A gente tem aí um trajeto de mais ou menos Uns 220 quilômetros Até Canoas Então vamos seguindo aí Curtindo esse visual maravilhoso Estamos indo agora em direção Ao município de Arvorezinha Tem uma igreja de pedra no caminho É um lugar que eu quero parar lá Para tirar umas fotos E vamos aproveitar também Para parar na cidade Para comer alguma coisa Ali no evento até oferecia café Mas Como já estava uma fila bem grande Para esperar o café Então E o horário também já está meio curto Resolvi sair mais cedo E vamos tomar um café lá em Arvorezinha Então vamos curtir esse visual top E vamos lá! E vamos lá! E vamos lá! E vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto